Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vocês estão vendo, hoje eu estou aqui porque eu vou fazer uma resenha dessas panelas, desse jogo de panela da Tramontina Versalhes, oito peças. Eu vou tirar todas as peças aqui de dentro da caixa, colocar tudo em cima dessa mesinha e depois eu vou apresentar uma por uma para vocês, ok? Então, daqui a pouco eu estou de volta. Então, meus amores, eu já abri, já coloquei as peças tudo aqui em cima da mesa, eu estou dando uma revisada, é sempre bom a gente fazer isso, ver se não tem nada amassado, né? Se por dentro está tudo ok, dá uma olhadinha também nas tampas de vidro, se não estão quebradas, se não estão faltando nenhuma tampa, cabo, está tudo em ordem, porque eu precisava mesmo de ter um jogo e eu gostei demais desse jogo, gostei da cor, é um vermelho que, um vermelho puxando um pouco para o vinho, eu estou bem feliz com esse jogo porque minhas panelas estavam muito velhas, eu tenho panela que era até da minha sogra, eu tenho panela que era da minha mãe e agora eu consegui comprar as minhas panelas, né? A panela, as panelas, quero dizer que eu escolhi, são muito lindas, demais, eu estou amando, não vejo a hora de estrear. Esse conjunto, ele contém oito peças na cor vermelha, como eu já havia dito, né? Ele tem um revestimento interno antiaderente, as tampas são de vidro com o cabo de baquelite. O baquelite é um revestimento que possui uma alta resistência ao calor e a eletricidade também, Então, ele é um isolante. Esta linha de panelas Starflon contém um sistema antiaderente no qual os alimentos não grudam, que facilita muito o cozimento e a limpeza também. Bem, este jogo de panela contém três panelas com cabo, duas caçarolas, que se diferenciam por ter duas alças, duas frigideiras, uma mais funda e outra mais rasa, uma leiteira, Cinco tampas de vidro com bordas de inox e pegadores de baquelite. As tampas desta panela têm um aro, como eu já disse, de aço inox, muito bonito, Mas o ponto negativo é que ela não tem aquele furinho que faz o papel de respirador das tampas. Gostaram da resenha? Ficaram com alguma dúvida? Se ficaram, deixem os recados aí embaixo, pedindo alguma informação que aí eu passo pra vocês, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus!